O que é o Zeribois que tá falando do Stroy, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, que sim, mano, muita gente vem pedindo pro Roblox acabar mudando a página inicial, sei lá, deixar alguma coisa mais moderna, ou então voltar, pelo menos, como era um pouco mais antigamente, como assim antigamente, Stroy? Como é que é essa nova página que você está falando? Calma lá, eu vou explicar melhor pra vocês o que que tá acontecendo, quem que pediu isso, beleza? Então, velho, assista o vídeo até o final pra vocês entenderem tudo certinho, bonitinho e cheirosinho, beleza? Bom, galera, basicamente, o que acontece é o seguinte, velho, olha só o que que o Lorde colocou, que ele é um youtuber, ele acaba falando aqui, o site do Roblox precisa de uma atualização, especialmente a página inicial, uma versão modernizada de uma versão mais antiga da página inicial seria muito, mas muito bom mesmo, e basicamente, galera, ele manda duas prints aqui, né, de como seria mais ou menos, velho, Eu vou explicar melhor pra vocês, eu vou mostrar melhor pra vocês como é que seria essa página inicial, moderna, digamos assim, cara, e sim, parece que ela ia funcionar bem interessante mesmo, vamos explicar melhor pra vocês aqui Bom, galera, já estou aqui dentro da página, beleza? E basicamente, ela ia funcionar como? Mistério, até agora tá normal, sim, cara, realmente, olha só que legal aqui, cara, aqui nós temos a nossa foto, tranquilamente, nossos amigos, beleza, até aí, normal Porém, olha só quando eu descer um pouquinho aqui pra baixo, velho, existe aqui o continue, sim, exatamente, e aqui, galera, a gente tem essa abinha recentemente jogado Bem provável que a gente poderia estar mudando, por exemplo, pra favorito, ou então, sei lá, a gente colocar, por exemplo, aqui na nossa página inicial, freehand activity, sim, exatamente, poderia ser isso daí, cara Ou então, escolher uma categoria de jogo que a gente quer jogar, ou então, o próprio recomendado para você, ao invés de ficar várias e várias abas aqui até você chegar no seu favorito Simplesmente deixar só uma e você selecionar por aqui e, sim, escolher o que você realmente quer Eu acho que seria uma mudança tanto quanto muito, mas muito interessante também, eu acho que seria um milhão de vezes mais prático do que a gente só descer a página, né? E também não fica esse tanto de jogo, porque sim, galera, querendo ou não, mano, é tanto jogo, mas tanto jogo que a pessoa até fica tonta Meu Deus do céu, o que eu vou jogar agora? Será que eu realmente quero jogar Roblox? Aí, geralmente, aparecendo um pouco o jogo, acho que fica mais interessante, né? Ao invés de aparecer vários e vários games, né? Que daí, pelo menos, a pessoa vê o que ela realmente quer ou não, beleza? Seguindo aqui, mais pra baixo, a gente tem algumas coisas bem, mas bem bacana Notifications, o que é essas notificações, Mistrói? Isso daqui, galera, é a aba Feed, que o Roblox já removeu, tá? Olha só, não tem nem mais aqui na extensão Mas era basicamente aquela abinha onde você, por exemplo, vinha aqui no seu perfil E aqui em cima você conseguia escrever simplesmente o que você achava melhor, né? Por exemplo, se inscreve no canal tal e aparecia basicamente aqui Muito, mas muito bacana Porém, aqui ele faz de outro jeito essas notificações Sabe essas notificações aqui que eu nunca acreditava que tem até 99 e mais? Então, é basicamente essas notificações aqui em cima, cara Ou então, sei lá, aparecer solicitação de amigo, como tá aqui Ou então, Stop It Slender agora, por exemplo Um jogo muito legal, que eu deixei como favorito Mano, eu até segui o jogo, alguma coisa do tipo E o jogo tá tendo evento, por exemplo, Pet Simulator X, tá tendo evento de 2X Você iria receber a notificação aqui que ele tá desse jeito, cara Eu acho que ia ser muito, mas muito bacana mesmo Ou então, notificação de grupo, por exemplo, aqui Imagina só que você tá em algum grupo de algum youtuber de Roblox Alguma coisa do tipo E ele manda um servidor VIP pra participar do vídeo dele Automaticamente, um tantão de gente ia entrar Porque iria aparecer aqui em Notifications Iria ser um negócio realmente muito, mas muito bacana, cara Quero que vocês comentem embaixo como é que vocês acham que seria melhor pro Roblox isso E curiosidade, já dá pra ir direto pro jogo Clicando simplesmente nesse botãozinho aqui Muito, mas muito bacana Agora aqui de lado, meu Deus do céu, cara Essa página aqui iria ser essencial Principalmente pro Roblox divulgar mais ainda os eventos Sim, exatamente, eventos Você que não gosta de fazer evento, cara Começa a fazer, é sério, compensa demais Você que não tem muito Robux Você que não tem nunca Robux Você que não gosta de, sei lá Ah, minha história, eu queria tanto ter um item pra minha skin Cara, faz evento Evento te dá vários e vários itens grátis Olha só o tanto de item grátis aqui que eu já consegui Que, cara, dá pra fazer muita, mas muita skin show de bola, tá? Com esses itens grátis que o Roblox faz de eventos, tá? Vira e mexe, tem uns eventos patrocinados, beleza? E simplesmente, ele aparecendo aqui Muita mais pessoa, né? Muita mais pessoas Por exemplo, aqui, ó Imagina só Essas pessoas aqui, por exemplo, usam skin normal Bem provável que fazendo evento Iria ir lá e simplesmente mudar o avatar dela Pra um avatar bem mais da hora Com item de evento Que, mano, o cara poderia ter uma criatividade incrível E fazer um avatar muito, mas muito show de bola, tá? Então, sinceramente, eu acho que realmente Roblox deveria colocar os eventos um pouco maior Ao invés de aparecer aqui do lado Olha isso aqui, cara Todo bugado Aqui embaixo ainda Não dá nem pra ver direito É um negócio realmente muito, mas muito decepcionante, cara Seguindo aqui A última coisa que ele adicionou É o Roblox Blog Sim, exatamente Isso aqui bem provável que você poderia desativar Se você não é do seu interesse ou nada do tipo Mas, vira e mexe É interessante, sim A gente ver o blog do Roblox, tá? Aqui tem um blog do Roblox, tá? Pra você que não sabe O Roblox, sim, ele tem um blog E aqui, a gente pode ver O que o Roblox tá falando Algumas coisas do tipo E, sim Aqui, vira e mexe Ele fala algumas coisas Bem, mas bem importante mesmo, tá? Por exemplo Imagina que o Roblox foi lá E acabou mudando algumas regras Onde você iria ver isso, mistério? Onde é que eu ia ser avisado disso? Não ia aparecer nenhuma notificação Não ia aparecer nada Você iria aparecer aqui, ó No Roblox Blog Eles iriam criar lá Mudança nas regras Alguma coisa do tipo Você já conseguiria ver aqui E ele ia até aparecer de outra cor Por exemplo Alguma coisa do tipo Eu acho que ia ficar Muito, mas muito bacana também, tá? Sinceramente Isso aqui não é tão útil assim, tá? Eu, sinceramente, nem uso o blog do Roblox Porém Eu acho que também seria uma opção Muito boa Por exemplo Aconteceu alguma coisa O Roblox tá caindo Ou alguma coisa do tipo Eles vão lá E criam um blog Explicando tudo certinho Bonitinho Cheirosinho, cara E daí Assim Fazendo a página inicial do Roblox Ficar um milhão de vezes melhores Mais intuitiva Também você vê os eventos Que já estão acontecendo Aconteceu um evento novo Já aparece ali, cara Muito, mas muito show de bola Ah, mas agora Sei lá Que atualizou um jogo Já ia aparecer aqui do lado Em notificações Iria ser realmente um negócio Muito, mas muito bacana Mas enfim, né, galera No entanto O vídeo vai ficando por aqui, beleza? Eu realmente queria mostrar pra vocês Isso daqui, cara Porque, mano Sinceramente Eu achei uma ideia Muito, mas muito boa É o Roblox, né Praticamente voltando como era antes Você não sabe, sim O Roblox, eu acho que bem antigamente Ele funcionava mais ou menos assim E agora parece que o Roblox Só quer te tacar jogo Tacar jogo Tacar jogo E mais um pouco de jogo, cara É impressionante esse Roblox, velho Enfim Tá aí Eu queria mostrar pra vocês, cara Muito obrigado a todo mundo Que me assistiu até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau 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 Tchau